Vamos, infeliz. Espera aí. Calma aí, cara. Calma. Calma. A maleta está na casa de uma amiga do Daniel. Mas não vão me deixar entrar, porque hoje vai ter uma festa. Vamos fazer uma festa de 15 anos, cara. E olha só com que roupa eu estou. Assim não vão me deixar entrar. Que se dane. Segure essa beca aí. E veste logo, porque hoje nós três vamos a uma festa. Uma festa. Valeu?